O presidente dos Estados Unidos atribuiu a Vladimir Putin a morte do opositor russo Alexei Navalny. Joe Biden também disse estar indignado. De acordo com ele, mesmo sem saber ao certo o que aconteceu, a culpa é de Putin e de seus aliados. A declaração foi feita durante o discurso na Casa Branca. Além disso, Biden disse estar avaliando opções sobre uma possível resposta. Navalny foi um advogado e político russo e ganhou destaque ao se opor ao regime de Putin. Ele morreu depois de três anos de detenção. Alexei Navalny já havia sido vítima de envenenamento na prisão e atribuiu o caso ao Kremlin.